Uma ação que me encantou. Fiquei tão emocionada e orgulhosa que estou aqui para te mostrar tudo. Vamos lá! Entrei em contato com as instituições de saúde da cidade, tanto da rede pública e privada. Tinha o objetivo de homenagear 10 mulheres, entre tantas que estão na linha de frente do combate à Covid-19 em Uberlândia. Elas nos inspiraram e trouxeram esperança num momento em que tudo era desconhecido. Agora já sabemos muito sobre a pandemia, sobre tudo. E mesmo assim, ainda é muito desafiador. Por isso, selecionei técnicas de enfermagem, funcionárias da conservação, médicas, enfermeiras, assistente social. Quero dizer para todas o quanto são especiais. Eu admiro a arte, seja lá qual estilo for. Acredito que ela é a melhor maneira para demonstrar a minha gratidão. Convidei o grafiteiro The Cat, reconhecido nacionalmente, responsável por deixar as ruas de Uberlândia mais bonitas e coloridas para expressar esse sentimento. Dez profissionais de saúde, mães, mulheres, heroínas, inspiradoras. Elas merecem o nosso respeito e reconhecimento. Eu iria receber uma exposição linda dessas obras de artes por aqui, mas teve mudanças de planos. Afinal, estou de portas fechadas. Obrigado por tudo que fizeram por Uberlândia e por todos nós. Vocês inspiram. Vocês merecem. Ficou tudo tão incrível que a exposição que era para acontecer no shopping virou uma grande exposição a céu aberto. Criamos uma rede de esperança em dias melhores, dando visibilidade que tudo isso vai passar. Gratidão. Gratidão. Gratidão.